E aí, gente? Hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre Noites Brancas, do Dostoyevsky. Eu fiquei completamente apaixonada por esse livro, apesar de ser um livro bem pequeno. Ele tem 92 páginas, tu lê rapidinho. Essa versão aqui, porém, as páginas estão bem velhas, assim, desgastadas, mas é de 88. E, assim, é um livro fantástico. O começo dele já... Eu, assim, vou dizer as minhas opiniões sobre a escrita do Dostoyevsky nesse livro. Eu achei que ele escreveu de uma forma, assim, bem fluida, bem rápida, bem simples, assim, bem fácil de compreender. Tem muitos erros gramaticais, porque a ortografia também já mudou várias vezes, né? E tem bastante coisa, assim, que tu nota que é até um pouco mais antiga. Por isso que eu achei estranho ser de 88. Mas, enfim... Eu achei, assim, fantástico. Fantástico. Eu tô louca pra ler os próximos dele. E esse livro, assim, ele fala sobre um jovem que fica sempre caminhando, sonhador, não... Assim, ele é muito solitário, muito chateado com essa condição dele de nunca ter encontrado ninguém. Ele passa caminhando, caminhando, enfim. Ele acha uma menina chamada... Um nome bem estranho, que eu preciso ler pra falar, porque... Nastenka. Acho que é assim que fala, Nastenka. E é uma jovem que fica chorando e ele vai lá ajudar ela e tudo mais. E eu não quero, assim, contar o livro, porque eu acho que vale mesmo a pena vocês lerem. Vale mesmo. E também pra desmistificar um pouco essa coisa que as pessoas têm de... Ai, escritores, filósofos antigos são difíceis de ler. Não são. Muitos têm, realmente, assim, uma dificuldade, uma complexidade pra entender. Mas o Dostoiévski, nesse livro aqui, tá muito fácil. Eu acho até que é uma ótima primeira leitura. Se forem começar nessas leituras, assim, mais cultas, né? Mas daí ele encontra essa menina e tu começa a entrar naquele mundo, assim, ele sonhando e gostando da menina. E o final é completamente surpreendente e bem triste pra ele. Sem spoilers. Mas é bem triste, assim, e é isso que eu achei legal. É um livro muito simples, mas, assim, com a mesma essência de ser super simples. Ele tem uma complexidade, uma coisa que o torna muito legal. Muito emocionante, assim. Várias vezes eu tava lendo e meu coração ficava... Então, assim, fantástico mesmo. Recomendo demais. Ah, mais uma coisa. Eu baixei um aplicativo que eu acho que qualquer leitor vai gostar. Que é Cabeceira, o nome. Tu baixa o aplicativo, tu ali bota todos os livros que tu já leu, que tu quer ler, que tu está lendo. Tu pode fazer um cálculo de quanto tempo tu vai demorar pra ler. Em base de quanto tempo tu demora pra ler tantas páginas. E ele te joga os números ali. É sensacional, assim, pra quem gosta de ler. Porque ali tu tem um controle de quantos livros tu tem lido, quantos tu já leu. E se tu não tem ali no banco de dados os livros, tu pega o código de barras que o livro tem normalmente atrás. Mas esse aqui eu acho que é meio antigo e não tem. Mas os meus tinham e eu fui botando ali, escaneando e botei. Então, vale mesmo a pena. Porque daí tu consegue se organizar melhor. E tem as opiniões do que as pessoas pensaram quando leram. É bem legal.